Fala, Trupe! Guto aqui na área, hoje eu, o Ninho de Rato e o Gatinho! Bora trazer uma gameplay de um jogo novo aqui, chamado Indoor Slams. Espero que vocês curtam, eu vou conhecer agora o jogo com vocês, bora lá! Esse aqui é um joguinho de fazer parque de diversões, o melhor estilo rollercoaster. Vamos ver qual é que é. Alô, esse aqui é um povo psicopata que me ajuda a fazer as bolerobas. Tá, vamos ver. É bem rollercoaster mesmo o jogo, dá pra vocês verem, né? Não é Covid. Ah, dá pra você ver o brinquedo funcionando. Entendi. Interessante, caguei. Vambora. Então tá, esse aqui é a entrada do parque, aqui é os brigodinhos, aqui eu compro os brinquedos. Aê, descobriu como é que abre o parque, pelo menos. Demorou. Agora vai, eu sei. Quando eu tinha descoberto como é que abre o parque, o bolo fechou e não deixa mais abrir o parque. Não, como é que é? Não, eu quero capacidade máxima, parça. Vamos pro rebote. Olha os malucos aí, tudo gastando milhões no meu parque. Ó, vixi, moleque. O parque é zica demais. Demorou. Fecha isso aqui. Aí, ó. Os caras tão curtindo esse brinquedo, eu não tenho a menor ideia como é que funciona. Ah, eu posso... Ah, eu posso colocar um... Um temazinho. Que isso? Congratulations. Será que é? 50 negros já entrou. Que bom. Esse aqui eu ainda tô entendendo o que eu tenho que fazer com esse negócio. Vou entrar nele pra ver como é que ele tá por dentro. Olha que coisa bonita. Decoração, pintura, rides. Ah, eu tenho que entrar no bagulho pra escolher qual tipo de ride que eu quero colocar. Quero colocar essa daqui, né, moleque. Que bagulho radical. Isso aqui custa 400 mil. Demorou. Vamos ver. Temática. Vamos pintar ele. Ah, olha. Vamos pôr no fundo. Vamos pôr no entardecer bonito. E isso aqui? Controle. Arme. Minijine. Nossa, eu posso escolher... Qual que é o tipo do bagulho. Tá abrido. Ui! 100%. Aqui é psicopata. Vamos ver os malucos voar. Milhão, filho. Câmera 1, câmera 2, câmera 3. Cara, ele faz test drive, vai. Eu quero test drive, mano. Sim, vamos lá. Tchau. Vamos embora. Vamos ver os malucos se morrendo. Demorou. Já entrou os malucos na goma. Vamos pesquisar. O que a gente pode pesquisar aqui? Aqui. Liberou uma parada. Eu quero saber disso, filho. Eu quero saber de coisas radicais. Aqui é o quê? Esse. Ah, só vou liberar quando tiver outras paradas. É, o jogo ainda tá faltando bastante coisa, como, tipo, brinquedão parrudo mesmo. Pelo menos tem muita parte decorativa, mas não tem muita coisa de brinquedo ainda, tá vendo? Tem bastante coisa pra você deixar o parque bonitinho, mas pra você causar mesmo um tiro com tudo. Tá bom, vamos lá. Peraí, estamos passando por aqui. Feliz Alex Saltitante. Esse cara deixa um troco. Gastam tutu? Então, acho que a gente pode colocar mais comida, né? Esse cara gosta de comer. Isso daqui. Cadê? Eu preciso liberar os bagulhos. Centro de pesquisa. A gente faz assim, ó. Vai ficar meio estúpido eu fazer isso, né? Põe aqui um centro de pesquisa. Aqui. O bagulho de limpar a fese dos outros. A gente manda um caminho daoríssimo passar aqui, ó. Olha a estratégia, ó. Ó. Que isso, moleque. Vem pra cá, já puxa ali um... Faz uma pracinha. Aqui até uma pracinha. Eee. Já era, moleque. Isso aqui faz, não tenho a menor ideia. Tudo bem. Agora, acho que a gente precisa... Ó, estamos perdendo popularidade. Precisa de mais brinquedo. Vamos colocar outro bagulho gigantesco, que aí é só isso que a gente sabe fazer. Cadê? Pra cá. Aqui, ó. Perfeito. Só que dessa vez, esse aqui a gente vai fazer um bagulho daoríssimo. Que vai ser... Esse daqui... Eu não tenho dinheiro porque eu tô pobre. Então vai ser esse daqui porque é o que eu tenho. Melhor que tá tendo. A cerca. A cerca aqui é do mal. O chão é a graminha. O fundo. Vai ser um fundo escurinho. E as cores é dark. É tudo preto. Eu posso pintar? Como é que é? Ah, entendi. Isso aqui é preto. Isso aqui... É vermelho. Não, era isso que eu queria vermelho. Põe amalelo. Amalelo. Os bancos vão ser um vinho escuro. As travas vão ser amarelas. Não, eu quero... Isso aqui. Eu quero vermelhão. Vamos ver como é que ficou. Olha que bonito. É o caso do parque do McDonald's. Demorou, clã. Tem mais um brinquedo. Tem que abrir. Não lembro qual. Aqui. Abre. Aqui. Abre, abre. Abre, filho. Ué. É meu. Perdido. Um milhão pra tudo. Não tô nem aí se explodir. Prolendo os outros. Sim. Demorou. Já tem os malucos doidos ali. O que isso aqui faz, né? Ah, tá. Isso aqui é o meu parque. Olha, tá ficando ninja, mano. Tem os carrinhos de bate-bate, não? Estacionamento. Também estacionamento. Esse aqui já foi. Atractivity Milestone. Atractivity Milestone. O que é isso, gente? Piratas. É a temática do negócio. Utility Room. Como não? Eu acabei de... Ah, falta um. Putz, falta um. Vamos esperar, então. Nossa, os caras odiaram essa parte do parque. Gente, os caras odiaram essa parte do parque. Então tá, vamos mudar, então. Então você... Vem pra... Pra onde? Você vai papo. Vem lá o que eu faço com esse bagulho. Joga essa merda no meio do nada. Como é que tá agora? Continua odiando. Isso aqui é um... Gosto de limpeza. Vou pôr isso pra cá. Ah, eles não gostam do negócio de limpeza. Ah, saquei. Então os caras não gostam do negócio de limpeza, é isso? Entendi. Interessante. Eles não gostam de higiene. Os caras são tudo porco no parque. Beleza, pro lado deles, então. Já, isso aqui é até que eles acham bonitinho. Ah, então joga esse negócio aqui, velho. Cadê? Sei lá, joga aí. Pronto. Lua deles. A música do jogo é bem chata. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Já ganhei um coiso, não. Pra eu comprar mais coisa, 200 mil. Meu dinheiro demora pra entrar aqui, gente. Vamos aumentar o preço da entrada aí. Vou fazer aqui. Aqui. Ah, mano. Tá um real a entrada. Fim, a entrada é 13 conto agora, parça. 13. Um real? É sério? Você tava cobrando um real, mano? Ah, esses caras tão me tirando, velho. Os caras tão me tirando. Isso aqui é o que? Hopi Hari, tio? Oxi. Ah, eu tô muito feliz. Os caras cobrando um real. Eu posso selecionar também o preço disso daqui, será? Que nem é nos outros jogos. A gente não pode falar o nome. Que não podem ser nomeados. Não, acho que não. Sei lá, esse bagulho. É, todo mundo... Eee, alegria. Alegria. Aqui tem o nível de happiness dos malucos. É, tipo, demora pra vir. Ah, agora veio um bagulho. Ganhei atividade nível 2 e ganhei 100 mil real. Tô rico. Tá. Agora a gente pode pesquisar aquilo que eu queria. O que é isso que eu ganhei? Mais estacionamento? Não quero estacionamento. O que era que eu queria, clã? Não lembro. É isso aqui, não. Esqueci o que eu ia pegar. Ah. Café, mano. Eu preciso de café. Sem café não dá shopping. Eu vou pegar todos esses negócios. Eu vou jogar tudo lá, velho. Eu acho que é importante ter uns... Um lugar pra os caras gastar dinheiro, né não? Cadê? Aqui, ó. Vai gastar dinheiro aí, ô seu salafrário. Aqui, ó. Pra o pessoal ficar feliz. O que não? Comida. Um cafezão. Ai, o tamanho desse café, maluco. Eu vou pôr café. Não tenho de pôr café nessa parada. Por que eu pôr esse negócio gigantesco ali? Um esquema assim. Eu jogo o café aqui. Pega esse. Eu vou ter que mexer isso aqui pra cá, mano. Que aí a gente faz um esquema aqui, ó. Onde esse aqui... Aí você é a passagem pro brinquedo, tá ligado? Se quiser passar, rapaz, você vai ter que passar pelo brinquedo. Ah, moleque. Só que não tem... Ah, tem passagem aqui, né? Que tá tudo aberto. A gente faz assim, ó. Praça da Alimentação, da Felicidade, da Alegria. Cola pra lá na nossa goma. Essa coisa vem pra cá depois. Tá vendo? Estão pensando... Estão vendo que o cara tá pensando em tudo, né? Enquanto isso, você quer comer... Ih, eu tô pobre. Não posso nem comer salada. Não, pera. Então o café tem que ficar aqui. Caramba, se eu conseguir rodar esse negócio. Aqui o café. E agora a gente pega o que era mesmo que eu tava pegando. Aqui, a salada. Como é que até custa 30 mil o bagulho de salada, gente? Pelo amor de Deus. Que salada é essa? É de ouro essa bagaça? Os caras tão ficando meio putassos comigo. O que será? Deixa eu ver. Intensidade, composidade, taste, né? Qualidade. Os caras tão aqui perguntando a qualidade do meu parque. Ah, moleque. Eu vou por vocês pra jogar no meio do mato. É, eu ainda não sei como é que eu faço pra colocar decoração. É aqui, mas e daí? O que você quer, parça? Ah, construí mais restaurante com status... Taste. Cadê o status taste? Eu só tenho pipoca, velho. Vou entupir o parque de pipoca. Então vamos ver se eu consigo liberar o bagulho pra comer, gente. Que os caras tão putassos que não tem comida no parque. O que nós temos aqui, ó? Comida. Eu só libera depois. As batatas fritas, potêntos fritos. Ah, cada construção tem um tipo de atributo. É isso. Eu preciso equilibrar os atributos. O que é isso aqui? Ah, na blog report. Ah, que idiota. Sacou, Clayton? Eu venho aqui, por exemplo, ó. Os caras falando da qualidade e do taste. Então eu preciso construir mais coisa que tem... Quality e taste. De mínima velocidade aí, filho. Por exemplo, ó. Ambiente, taste, popcorns. Em top lugar de popcorn. Vocês querem popcorn, seus desgraçados? Então vocês vão ter popcorn pra cacete agora. Popcorn, popcorn. Aí o outro é quality. A gente vem aqui, ó. Ó, quality. Chocolate. Não tenho dinheiro pra comprar chocolate. Tô levemente empobrecido. Meu Deus, eu tô piorando. Tô perdoando. Vou falir. Vou fal... Clã, eu vou falir. Meu primeiro parque, clã. Olha o tamanho dos brinquedos. Ele ocupa metade do... Quando eu coloquei três brinquedos, não tem mais espaço pra pôr o parque. Tudo bem, tudo bem. Vamos ver o que ele tá falando. Já entendi do taste, meu filho. Eu já tô testado. Continua horrível. Quality e o taste. Park progression. Menos quatro. Ai, gente. Muito bom, velho. Tá, agora acelera. Tenho a pausa, eu tenho dinheiro. O negócio é achar o que dá quality aqui. É o café... Vamos falar esse nome. As únicas estruturas que realmente são relevantes são essas daqui? Sorvete... É 45 mil pra você fazer uma coisa de sorvete. Então, vou fazer batata frita. É, resumindo, meu parque tá horrível. Entendi. Exclusive. O problema é que só posso fazer o mesmo brinquedo, velho. Pô, vou ficar fazendo 30 mil birigudu. O que é isso? Faz mais um desse. Não dá. Não tem lugar. Que razão de construir isso? Eu vou vender esse negócio. Onde é que eu vou vender? Vou vender. Tchau. Não gostei. Fiquei putasso com ele. Volta, seus otários. Volta não. Vem comprar aqui, ó. Ó. Vem comprar. Aê, eu vou comprar. A gente gastar dinheiro. Não aumenta, velho. Então, pelo que eu entendi, cada tipo de estrutura é um negócio aqui, ó. Tá vendo? É só a parte de rides. É restaurante, store. Então, você tem que conseguir lidar com cada um deles. A parte de rides tá horrível porque não tem o que fazer. Você tem, tipo, três bagulhos gigantescos que não cabem aqui. Mas tudo bem. Vamos tentar arrumar a parte de quality. Olha aí. Chocolate. 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 Ah, galera. Vou ser bem sincero. É meio chato você ficar lidando com isso. Você tem que construir as casinhas se preocupando com esses status, tá ligado? Não sei. Essa parte me pegou um pouco. Eu acho que... Ou eu tô realmente fazendo algo errado. Óbvio, né? Pode ser. Porque eu não tô sabendo o que arrumar. Ou é isso. O jogo ainda tem alguma coisa pra melhorar aí. Porque... Vamos entrar aqui. Ver se tem alguma coisa igual tinha na parte de... Ah, entendi. É aqui a decoração. Nossa, gente. Ah... Aqui eu posso aumentar a parte de atratividade. Se eu quiser colocar uma casa... Olha aqui como vai ficar atrativo. Ó. Perfeita essa casa. Tá ótimo. Mais atrativo que isso não existe. O que mais a gente tem aqui de atrativo? Vamos ver. Outra coisa que dá dois atrativos. Isso aqui... Ah, mas é óbvio que eu vou fazer isso, gente. Vocês acham que eu não vou tentar colocar... Isso. Perfeito. Que isso, cara? Eu sou... Ah, mano. Picasso me inveja. Vou pôr isso aqui em cima da árvore. Aí, ó. Melhor ainda. Ah. Ótimo. Adorei. Vou pintar. Vou pintar. Quero pintar. Cerca. Não, não precisa. Assim tá perfeito. Eu não preciso mexer em nada nesse... Da construção. Ah, olha isso. Que perfeição, gente. Que isso. Eu sou o Van Gogh dos Parts Diversões. Você tá isolado, né? Tadinho. Mas até que tá indo uns perdidos ali. Se a gente fizer uma rodinha... Ah, uma estratégia aqui, clã. Estrategia, ó. 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 Fiz uma rodinha aqui pra galera ficar dando volta. Tá. É, tem muita coisa... Tem pouca coisa que dá quality aqui. Eu só tô vendo o chocolate, meu, que dá quality. É meio que isso que eu tô vendo, clã. Tá. Agora de fazer aquela coisa feia que eu acabei de comprar... Aqui... Ah, eles passam por aqui. Não, eu tento fazer isso aqui. Aqui. E aí, eles vão caminhar para cá. Ué? Deixa eu ver aí. Ligou isso aqui, né? Tá ligado. Aí aqui a gente vai fazer aquela transformação no lugar. A gente só tem coisa de pirata? Não tem problema. A gente vai colocar... Um poste. Ah, gente. Qual é? Olha, dá pra pôr... Poste ali. Olha, dá pra pôr o poste ali fora. Pôs lá fora o poste. Poste na... Óbvio. Como é que eu não pensei nisso, clã? O que é isso aqui? Acho que dá cinco de coisa. A gente vai pôr uma cabaninha na água. Lógico. Pra proteger. Do que eu não sei. Uma cabana aqui. E um coqueiro maravilhoso. Aqui. Foi, coqueiro. Aê! Perfeito. Pronto. Agora eu resolvi um problema. Olha que lindo. Meu Deus do céu. E como é que tá? Ha! Estou adorando meu parque. Não estou aqui, não. Para de reclamar. Nossa, menudo. Os caras estão odiando tudo agora. Olha, gente. Aí deu ruim. Ó, Intensity melhorou, pelo menos. Não sei como, porque eu não fiz nada. Mas melhorou. Aumenta a capacidade máxima. Promoção. Quem quiser vai ter que pagar 120 reais pra entrar no meu parque. Ui! Chegou o bonde do Tigrão, velho. Ui! Quero saber não, mano. Se vocês querem, vocês vão ter que pagar também. Estou aqui mó trampo, mó doideira. Os caras só reclamam do meu parque. Então é o problema de vocês agora. Quero ver também. Vai, reclama aí. Ó, os caras... Piorou tudo, mas tudo bem. Ah, é. Está dando certo a tecla. Está caindo todos os status? Está, mas... Menu. O cara quer ir mais comida. O que eu tenho que dar menu aqui? Salada. Salada da menu. O que é isso aqui? Sorvete. Ó, sorvete. Bom, clã. Espero que vocês tenham curtido. O jogo ainda está em early access. Dá pra ver que tem muita coisa pra ser adicionada. Se você quiser, tem a parte de roadmap falando o que vai ter no jogo. Ainda tem bastante coisa pra entrar mesmo. Então, vamos ter paciência. O joguinho está caminhando bem. Parece que vai ser um joguinho bem divertido. Beleuzas? Fiz com muito amor, com muito carinho. Beijo meu. E doninho de rato. Valeu, trupe.